De que vale ter tanto dinheiro E ser o primeiro a comprar a dor De que vale ter carro e maçã Se o meu coração falta o seu amor De que vale ter tanta grana Se ninguém me ama Não sei o que é O que eu quero com toda essa fama Se em minha cama falta uma mulher O que eu quero com toda essa fama Se em minha cama falta uma mulher De que vale você ser a flor Mas se o seu amor é de outro alguém De que vale a minha riqueza Se a sua beleza eu hoje não tenho De que vale você ser a flor Mas se o seu amor é de outro alguém De que vale a minha riqueza Se a sua beleza eu hoje não tenho De que vale um tesouro nas mãos Mas se o seu coração o seu amor não tem O que eu quero é só te amar Já não pretendo comprar o amor de ninguém De que vale um tesouro nas mãos De que vale um castelo e um trono Mas se o seu dono não tem alegria Só tristeza é o que eu quero com toda essa fama De que vale a minha riqueza Se a sua beleza eu hoje não tenho De que vale a minha riqueza Se a sua beleza eu hoje não tenho De que vale um tesouro nas mãos Minha riqueza Minha riqueza Minha riqueza Minha riqueza Minha riqueza Minha riqueza Minha riqueza